Bate pra balada, gelo, catuaba E o bonde pronto pra furgar A noite é criança, nós rouba na dança Mandando sarrada no ar, vai Olha o estilo dessa menina Que tá chegando na pista Incomparável, inconfundível Gastando as horas em victor E agora a nave decola Com meu bonde, o mais style Nós é foda, o resto é moda Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile A melhor do baile Bate pra balada, gelo, catuaba E o bonde pronto pra furgar A noite é criança, nós rouba na dança Mandando sarrada no ar, vai Olha o estilo dessa menina Que tá chegando na pista Incomparável, inconfundível Gastando as horas em victor E agora a nave decola Com meu bonde, o mais style Nós é foda, o resto é moda Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile A melhor do baile É sério É sério